Pode colocar o 18 na frente que quem tá no palco é ele mesmo, o Diego Braga porra Mas eu parei de cantar putaria, não canto mais putaria Não falo mais palavrão nessa porra Não canto mais putaria nessa porra DJ Crysis, esse é o brabo Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida Foda-se o amor, e viva a putaria Foda-se o amor, e viva a putaria Foda-se o amor, e viva a putaria Viva, 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 viva a putaria Viva, 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 viva a putaria Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Eu tô solteiro, eu tô comendo várias checas na rua Várias checas na rua Pode colocar o 18 na frente que quem tá no palco é ele mesmo, o Diego Braga porra Não me leva mal, mas eu parei de cantar putaria Não canto mais putaria Não falo mais palavrão nessa porra Não canto mais putaria nessa bocina Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida Tô solteiro sim, e tô vivendo a vida Foda-se o amor, e viva a putaria Foda-se o amor, e viva a putaria Foda-se o amor, e viva a putaria Viva, 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 viva a putaria Viva, 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 viva a putaria Solteiro sim, sozinho nunca Solteiro sim, sozinho nunca Eu tô solteiro, eu tô comendo várias checas na rua DJ Crisis, esse é o Bravo Vai começar o arabismo, rapaz Andei dando um passeio lá nas Arábias, rapaz Aí aprendi essa canção lá, eu vou trazer pra vocês aqui Desce, desce repulando Desce, desce repulando Desce, desce, rebolando, nesse jeito eu tô gostando Sobe, sobe, rebolando, sobe, sobe, rebolando Sobe, sobe, rebolando, desse jeito eu tô gostando Para na posição, robinha, eu tô adorando Para na posição, robinha, eu tô adorando Desce, desce, sobe, sobe DJ Crysis, esse é o Bravo Desce, desce, desce Desce, desce, rebolando, desse jeito eu tô gostando Desce, desce, rebolando, desse jeito eu tô gostando Desce, 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 desce Sobe, 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 desce, desce, desce Sobe, 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 desce, desce, rebolando Desce, desce, rebolando, desse jeito eu tô gostando Desce, 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 rebolando, desse jeito eu tô gostando Vai começar o Arabismo, rapaz, é? Andei dando um parça e passei lá na Garabia, rapaz Aí eu aprendi essa canção lá e eu vou trazer pra vocês aqui Vai começar o arabismo, rapaz, é Andei dando um parça e passei lá na Garabia, rapaz Aí eu aprendi essa canção lá e eu vou trazer pra vocês aqui Desce, desce, rebolando Desce, desce, rebolando Desce, desce, rebolando Desse jeito eu tô gostando Sobe, sobe, rebolando Sobe, sobe, rebolando Sobe, sobe, rebolando Desse jeito eu tô gostando Para na posição, robinha, eu tô adorando Para na posição, robinha, eu tô adorando Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, nesse jeito eu tô gostando Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, rebolando Desse jeito eu tô gostando Desce, 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 rebolando Desce, desce, rebolando Desce, 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 sobe, sobe Desce, 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 sobe, 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 desce, desce, rebolando Desse jeito eu tô gostando, desse jeito eu tô gostando, desse jeito eu tô gostando Vai começar o arabismo, rapaz, é? Andei dando pra sair, passei lá na Arábia, rapaz Aí eu perdi essa canção, aí eu vou trazer pra vocês Esse é o Bravo O LH é o funk, o Skype é foda, passou no eletrofunk O PH é foda, passou no eletrofunk O Breno é foda, novinha danadinha, sempre curte a nova moda Novinha de Goiânia, sempre curte a nova moda DJ Crisis, esse é o Bravo Tomava bandida da piroca do papai Tu senta por cima deslizando e contrai O mundo do movimento te mostra como é que faz Polo Exclusive BSB Tomava bandida da piroca do papai Tu senta por cima deslizando e contrai Tomava bandida da piroca do papai Senta pro preto deslizando e contrai Tomava bandida da piroca do papai Tomava bandida da piroca do papai Deslizando e contrai DJ Crisis, esse é o Bravo O DJ do baile vai te passar visão Quando ele aperta o play você mexe esse bundão E vai subindo rebulando chacoalhando esse bundão Desce, desce, desce nesse bundão Vai subindo rebulando chacoalhando esse bundão Desce, desce chacoalhando esse bundão Polo Exclusive BSB O DJ do baile vai te passar visão Quando ele aperta o play, não mexe esse rapão Quando ele aperta o play, você mexe esse pontão Sou vindo, rebolando, chacoalhando esse pontão Desce, 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 esse pontão Sou vindo, rebolando, chacoalhando esse pontão Desce, 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 desce Sou vindo, rebolando, chacoalhando esse pontão O DJ do baile vai te passar visão Quando ele aperta o play, não mexe esse rapão Quando ele aperta o play, você mexe esse pontão E tá subindo, rebolando, chacoalhando esse pontão Vai, 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 que pontão Tá subindo, rebolando, chacoalhando esse pontão Polo exclusivo e BSB Desce, 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 esse pontão Subindo, rebolando, chacoalhando esse pontão Desce, 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 desce Desem esse bundão, subindo, bolando, chacoalhando esse bundão Dendy Crisis, esse é o brabo Mas esse é o DJ Akazin, caralho só lança braba Terminei com a minha mina, ela tava errada Cheia de neurônio, vai a carrozada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra puta aí, vai esquecer você Polo Exclusive BSB DJ Akazin, esse é o brabo Já faz uns dias que eu ando perdido Quer me achar, é só procurar, procurar Que eu tô fodendo de segunda Voltei ser lixo e perigoso de todos Já tem uns dias que eu ando pequenos Que é minha cabeça, é só procurar Que eu tô fodendo de segunda Eu tô fodendo de segunda Polo Exclusive BSB DJ Crysis, esse é o brabo Mas esse é o DJ Akazin, caralho, só lança braba Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos, capitão! Palmo Exclusive BFB Aprenda a respeitar o homem mau O papo é reto pra depois falar que não avisou DJ Crysis, esse é o brabo Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos, capitão! Oooo! Um exclusivo BSB. Aprenda a respeitar o homem mau. O papo é reto pra depois falar que não avisou. DJ Crysis, esse é o brabo Pironia vem fuder, vem pro mano a mano Pironia vem fuder, vem pro mano a mano Pono Exclusive BSD Pironia vem fuder, vem pro mano a mano Pironia vem fuder, vem pro mano a mano Soca tanto os aposeta até deixar você mancar Soca tanto os aposeta até deixar você mancar Na via do pente durinho pega, pega a visão Na via do pente durinho pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão DJ Crysis, esse é o brabo Taca, 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 chota, taca, porra Taca, 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 chota no ladrão Ataca, taca, taca, taca Xota, taca porra Ataca, taca, taca, taca Xota, Lula Paulo exclusivo, BFCEB DJ Crysis, esse é o Bravo Ela saiu no meu pentão, adaptada Só que ela não tem noção, quer o contrário Vou te catucar sem dó, vou te catucar sem dó Vou te catucar no catucano, catucano, catucano É brimbo, vou te catucar no catucano, catucano Polo Exclusive BSD Cada panela saiu no meu pentão, adaptada Só que ela não tem noção, quer o contrário Vou te catucar sem dó, vou te catucar sem dó Vou te catucar no catucano, catucano Ela saiu no meu pentão, adaptada Só que ela não tem noção, quer o contrário DJ Crysis, esse é o Bravo Mostra aqui, tiki, 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 tui Ela saiu no meu pentão, agra picado Só que ela não tem noção que é o contrário Vou te catucar sem dó, vou te catucar sem dó Vou te catucando, catucando, catucando Vou te catucando, catucando, catucando Como exclusivo do DSB Ela saiu no meu pentão, agra picado Só que ela não tem noção que é o contrário Vou te catucar sem dó, vou te catucar sem dó Vou te catucando, catucando, catucando Vou te catucando, catucando, catucando Vou te catucando, catucando, catucando Ela saiu no meu pentão, agra picado Só que ela não tem noção que é o contrário Lady Crisis, esse é o brabo Mostra que tu é direto Mostra que tu é direto Mostra que tu é direto Tudo tranquilo A data tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Mete gostoso, tu soca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Polo exclusivo e BSB Você é louco, cachorreiro Pulei tua janela Não quis saber de nada Abri tua geladeira Encontrei suquinho Já chamei na tua xereca Agora eu vou chamar DJ Crysis Esse é o Bravo É cantucada, é cantucada É cantucada toda hora É cantucada muito forte Na chachotada das coquadinhas Sem chanadas coquadinhas Sem chanadas coquadinhas É cantucada, é cantucada É cantucada toda hora Meu cabrão muito forte Pessoa chamada de comunhão CoNet G operate fãs do sofá lá dentro Me porta de quatro me ouve gêmea ChNet G ole Oずau do sofá lá dentro Me porta de quatro me ouve gêmea Tu b服 Tipu 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 Quatu Tipu Cu Quat Quat Quato Tipu 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 O leito a janela, não quis saber de nada Abrindo a geladeira, encontrei suquinho de uva Esse é o DJ Anishabani Polo Exclusive BSB É catucada, é catucada, é catucada Toda hora, é catucada Esse é o brabo Esse é o Felipe, né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino É quem? É? Hoje eu tô inspirado pra caralho Fico Essa é pra postar nos stories Ó as piranha comentando o nome dele Polo Exclusive BSB Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca Cabeça branca Indireta Cabeça branca O coroa invirtiu muito na Lohane Quinze mil de silicone Vinte mil de silicone DJ Crysis Esse é o brabo Vinte mil de silicone Vinte mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde Vinte mil de silicone Vinte mil de silicone Ela adora fazer espanhola no meu bonde Meio um dos mil de silicone Vai danar o fã Pra vir mamar na tomotinho Meio whisky Roche Tudo que é do bom Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som Meio whisky Roche Tudo que é do bom Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som Esse é o dj Niquini Polo Exclusive BSB Nós é o bonde de Goiânia Todo mundo sabe disso Vai enganar o véi Pra vir sentar na tomotinho DJ Crysis Esse é o brabo Vai enganar o véi Pra vir sentar na tomotinho Meio whisky Vai danar o véi Pra vir mamar na tomotinho Meio whisky Roche Tudo que é do bom Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som Meio whisky Roche Tudo que é do bom Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som Vai lutinho Vai lutinho Vai pra cicar no carro de som O que é isso? 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 Eu tô querendo fita falar qual que é o problema Se você não senta a vida Sua amiga senta, eu tô querendo vida Fala qual que é o problema Se você não senta a vida Sua amiga senta Senta, 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 senta D.J. Quaises, esse é o Bravo Renta, 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 renta Sua amiga senta, renta, renta, renta Com a minha vela, renta Senta, 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 senta Sem sua amiga senta Senta, 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 senta Sem câmera lenta Esperendo vida Fala qual que é o problema Se você não senta a vida Sua amiga senta, senta, senta Sem câmera lenta Senta, senta Sem sua amiga senta Venta, 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 venta Vem pra casa, rádio solta Vem pra casa, rádio solta Minha mina tá feia quando tá tirando a minha paz Preciso desestressar, não tô aguentando mais Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação Polo Exclusive BSB Cê pensa que cê vai pra onde, ô seu filho da puta? Eu vou pro baile Eu vou pro baile DJ Closes Esse é o Bravo Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile O que, o que? Atrás de chareca Eu vou pro baile Fode Fode Quando unha maleia Fode Quando unha maleia Os vizinho fica puto enquanto eu soco Ela geme Os vizinho fica puto enquanto eu soco Ela geme Pitário e cachorrado enquanto eu soco Ela geme Ckw tá nas pistas ele te bota Taca o paint e ele te bota Polo exclusivo IPXDE Foda foda foda, foda foda Fode, 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 f A ela ser filha da... Foi pro balê da igrejinha e falou que era o mundo Foi pro balê da igrejinha e falou que era o mundo Cheio de bandido, traficante e vagabundo Foi pro balê da igrejinha e falou que era o mundo Com fama no preparado, pronto pra ganhar o mundo Ela só quer quem é do fôlego Ela só quer quem é do fôlego Ela quer que eu repito na treta do seu corpo Conhecida no serra como Maria Bandido Conhecida no serra como Maria Bandido Então brota aqui na serra pra você ficar fortinha Manda pra elas assim ó, fala pra eles assim ó, DJ WS Da igrejinha, fala pra eles assim ó, manda pra elas assim ó, DJ WS Esse é o Bravo Da igrejinha, da igrejinha, da igrejinha, DJ WS Chegada pra mente, da igrejinha, da igrejinha Tá onde eu vou dar a igrejinha, entendeu? Cuidado com a lapada É moçada, nem o Giraruai Elas não tá perdoando ó A van dele lá embaixo, parada E ele aqui ó, na porta do figurif As polícia tá revisando o carro do Giraruai Vai chegar atrasado na festa dos seis do peão aí ó Toma 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 Tom Toma, 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 toma Isso aí foi bem na bocunha, hein? Toma, 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 Toma noве pêra Toma noве pêra Toma noве pêra DJ Crysis Esse é o Braboa Toma 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 caralho, acaba todo jue bei Toma 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 Já tentei, sei lá, botar os peitos pra pedra bater Eu apanho de qualquer jeito O mano de Brasília vai te passar uma visão O mano de Goiânia vai te passar uma visão O novinha safadinha que corte um catucadão O novinha safadinha que corte um catucadão DJ Crysis Então cê tá rebolando, fucano pros cafetão Esse é DJ Skype que vai te passar visão O Daniel Dantas que vai te passar visão O novinha safadinha você tá com maior tesão Cê tá rebolando, rebolando Então cê tá rebolando, rebolando Cê tá rebolando, rebolando Então cê tá rebolando no cholo dos cafetão Esse é DJ Skype, Daniel Dantas O Daniel Dantas O mano de Brasília vai te passar uma visão O mano de Goiânia vai te passar uma visão O novinha safadinha que corte um catucadão O novinha safadinha que corte um catucadão Então cê tá rebolando, fucano pros cafetão Então cê tá rebolando, fucano pros cafetão Esse é DJ Skype que vai te passar visão O Daniel Dantas que vai te passar visão DJ Crysis Esse é o brabo Cê tá rebolando, rebolando Então cê tá rebolando, rebolando Cê tá rebolando, rebolando Então cê tá rebolando no cholo dos cafetão Esse é DJ Skype, Daniel Dantas Daniel Dantas Daniel Dantas Daniel Dantas Ela me chamou no Instagram Perguntou a minha idade Descubriu que eu sou novinho Te taco naquele night Hoje tem festa dos pitbull Vai colar muita cadela Eu te taco o peru Voto em todas elas Eu te taco o peru Voto em todas elas Eu te taco o peru Voto em todas elas E se eu matar saveiro É várias vezes te ouvir Pra resenhar dos bravos Tem que ter bem mais que vinte Então vem princesa Vem você e as suas amigas Vai tomar só botadinha Toma só botadinha Vai tomar só botadinha Botadinha Toma só botadinha Toma só botadinha Toma só botadinha Toma só botadinha Ela me chamou no Instagram Perguntou a minha idade Descubriu que eu sou novinho Te taco naquele night Hoje tem festa dos pitbull Vai colar muita cadela Vai colar muita cadela Eu te taco o peru Voto em todas elas E se eu matar saveiro E se eu matar saveiro É várias doses de uís Pra resenhar dos bravos Tem que ter bem mais que vinte Então vem princesa Vem você e as suas amigas Vai tomar só botadinha Toma só botadinha Vai tomar só botadinha DJ Crysis Vem você e as suas amigas Vai tomar só botadinha Vem eu e as suas amigas Gostadinha Gostadinha Comigo do fuzil na ta tchereca Eu vou roçar comigo do fuzil na ta tchereca Quando vê nóis de fuzil a vaga Um dia não aguenta quando vê nóis de AK Essa safada não aguenta Eu vou roçar comigo do fuzil na ta tchereca Eu vou roçar comigo do fuzil na ta pepeca Menina louca o Vigas que te maceta E não perdoava roçar comigo delas Menina louca o Vigas que te maceta E não perdoava roçar comigo do fuzil na ta tchereca É putaria com o FG Cachorrada com PL É lice que ta tocada Daquele jeito que você merece Você quer marretada do tom Paulo Exclusive BSB D.D.Crisis Você quer marretada do tom E do cabarradeiro se lave Você quer marretada do tom E do cabarradeiro se lave Pato de paco sem dó Te laque de paco sem dó Pato de paco sem dó Pico do pato pereca Pico do pato pireca Pico do pereca É putaria com FG, cachorrada com PL, é LIC que tá tocando, daquele jeito que você merece, você quer marretada do top Paulo Exclusive BSB A Mareta do Tom, é LIC que tá tocando, daquele jeito que você merece, você quer marretada do top DJ Kaises, esse é o Bravo A Mareta do Tom, é LIC que tá tocando, daquele jeito que você merece, você quer marretada do top DJ Kaises, esse é o Bravo Sou foda na cama de esculacho Na sua sala ou no meu quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Polo exclusivo e BSB Sou foda na cama de esculacho Na sua sala ou no meu quarto No beco ou no meu quarto Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo Esculpa seu perigo Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo DJ Crysis Sou foda na cama de esculacho Na sua sala ou no meu quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo Avassalador Um cara interessante Esculacho teu amante Até o teu ficante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Polo exclusivo e BSB DJ Crysis Esse é o brabo Foda na cama de esculacho Na sua sala ou no meu quarto No beco ou no meu quarto Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo Esculacho seu perigo Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas gordas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Todas gordas que provaram Não conseguem esquecer Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo A vassalador Um cara interessante Embaixo do amante Até outro gigante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou No mundo Boogie, 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 boogie Tchau, tchau. Polo Exclusive B.S.B. Na Rêveu eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha do mal Geral na Rêveu já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Na Rêveu eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha do mal Geral na Rêveu já desnorteado Três dias de festa tá normal, normal Ó, na birra da bala eu já tô muito louco, eu misto e o corpo já tô a milhão São boa novinha, tá linda rápida, tu por satoral, se tu a violão São porra novinha, tá linda, rapida, tupi, securado, escurado DJ Crysis, esse é o Bravo É, em V, tem Fabela Fabela, Fá, Fabela É, em V, tem Fabela Fabela, Fá, Fabela Aí, vem, eu tô maluco, eu tô escapado Já comprei uma balia, não tô legal Geral na revisada, esgoteado Três dias de festa, tá normal Sai a puta do TG, do TG, do TG Do TG, do TG, do TG Do TG, do TG, do TG Aí, vem, eu tô maluco Eu tô escapado Já comprei uma balinha do pão Geral na revisada, esnorteado Três dias de festa, tá normal Na revisada, baluco, eu tô escapado Já comprei uma balinha do pão Já comprei uma balinha do pão Geral na revisada, esnorteado Três dias de festa, tá normal Na revisada, baluco, eu já tô muito louco Avis, tem um corpo e a tua abelhão Tambou a novinha da linda rabe Da tropa estrutura, estrutura violão Tambou a novinha da linda rabe Da tropa estrutura, estrutura violão D.J. Crysis, esse é o brabo R.V. de Fabela, Fabela, Fabela R.V. de Fabela, Fabela, Fabela A R.V. eu tô maluco, eu tô chapado Já comprei uma balinha no poderão Geral da R.V. já desconteado Três dias de festa tá normal Sai a puta do TG, do TG, do TG, do TG Do TG, do TG, do TG, do TG, do TG, do TG Do TG, do TG, do TG, do TG, do TG Do TG Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto